Fui espancada e ameaçada de estupro, diz manifestante iraniana libertada de prisão e refugiada da França. A artista prática e ex-gareirista da França acaba de chegar à França após o meio de prisão em seu país. Ela foi libertada provisoriamente e conseguiu deixar o Irã. Ela relata à RFI os métodos usados pelo regime islâmico de Teherã para reconhecer, prender, interrogar e imponir as pessoas que se manifestam desde setembro de 2022 nas ruas das cidades iranianas para exigir liberdade e democracia. Fui espancada e ameaçada de estupro, diz manifestante iraniana libertada de prisão e refugiada na França. D. K. R. F. I. Mojan foi preso em sua casa em uma manhã de novembro após ter sido reconhecido e forte tirado pelo Serviço de Segurança durante as manifestações contra o regime iraniano de Teherã. Eram nove horas da manhã e eles tocaram a companhia. Cerca de vinte pessoas, haviam duas mulheres entre eles, dizera. Fotografaram os quatro cantos da casa, fizeram o vídeo, eles vasculharam tudo, fizeram meu quarto de cabeça para baixo e colocaram todas as minhas coisas em sacos de lixo para levá-los embora. Minha irmã interveio para impedir que me levassem. Eles o empuraram violentamente e seu rosto ficou machucado contra a artista. Ela foi levada em um carro escoltado por outros dois veículos. As duas agentes femininas que sentaram com ela, uma de cada lado do banco de trás, pediram para que Mojan abaixasse a cabeça. Fizemos quase dois quilômetros antes que o carro parasse embaixo de uma ponte. Um homem se aproximou e me entregou uma venda e ordenou que se colocasse nos olhos. Trocamos de carro e partimos contra o tremendo. A artista diz que perguntou várias vezes para onde estavam levando. Silêncio, cala a boca, não fale nada, responderam os agentes de acordo com ela. Mojan relata que o carro parou depois do que apareceu para era um tempo interminável. Os agentes adesceram do veículo e acompanharam Aida com os olhos vendados até que Aida ouviu uma porta de metal se fechando. A venda foi então removida e eles disseram, você está em Éven, distrito 209. A prisão de Éven, na proximidade de Terã, é conhecida por seu local para onde estão levados os presos políticos. A jovem foi obrigada a tirar todas as suas joias. O agente, atrás do balcão, ao me entregar o uniforme dos presos, ficou me pedindo para baixar a cabeça para não ser visto. Continua ela. Ele explicou que ela teria o número pelo qual seria chamada. Quando você ouviu esse código, prepare-se, informou o homem. Quando chegou à cela, o guarda entregou um saco de lixo para que ela colocasse suas roupas. Interrogatórios, torturas e ameaças de estupro. A partir desse momento, começam os interrogatórios. Todos os dias, das 17 horas às 23 horas, eu era levado para uma sala de interrogatório. Fui espancada, chutada, chicoteada e fui insultada. Fui ameaçada de estupro e de morte. Às vezes, depois dos interrogatórios, recebia injeções, mas não sabia o que era como produto. Não fui estuprada fisicamente, mas fui constantemente ameaçada disso. Conta. Noreite e os interrogatórios me mostraram fotos minhas no meio da multidão e faziam perguntas sobre as pessoas que estavam nas imagens. Eu não as conhecia. Me perguntaram para quem trabalhava, para que organizações, para que partido. Ela tinha apenas participado em manifestações pelas mulheres, pelos jovens, pela nossa liberdade e pelos meus pais, diz. Mojan diz que os oficiais do interrogatório estão sempre encapuzados e parecem temer serem reconhecidos. De acordo com ela, os agentes perguntavam frequentemente sobre o que ela sabia sobre eles. Repetindo. O que você diz sobre nós? O que você está dizendo sobre nós? Conta. Eles estão arrasados psicolasticamente, afirma Mojan. Acho até que estão com medo porque sabem que desta vez a população não vai desistir da luta. Eles sabem que é o fim de seu reinado, baseado na repercussão por armas e cacetetes. O calvário da artista prática durou 30 dias em isolamento sem advogado medicério que não poderia pedir ajuda de um advogado ouvir minha família, diz. Do lado de fora, sua família lutava para encontrá-la. Quando conseguiram, pagaram uma fiança e Mojan foi liberada. No dia da libertação, ela foi informada de que estava sendo levada a um tribunal. A gente pediu que ela desce o telefone de um parente. Estava perdida, não entendia nada. Não me lembrava de nenhum número. Eles me levaram para uma praça e me jogaram para fora do carro. Eu estava um farrapo pedir às pessoas que pensavam que me ajudasse e levasse para casa. Conta jovem. Prisão e engenho. Essa não é a primeira vez que Mojan é presa. Há cinco anos, a pintora feminista expunha seu trabalho sobre a anatomia do corpo feminino em sua galeria e em sua conta do Instagram. Nessa época, as mulheres já estavam nas ruas durante um movimento chamado de Garotas de Rua da Revolução. Para protestar, elas brandiam o véu na ponta de uma vara contra as regras de vestuário para mulheres e exigir direitos iguais. Mojan foi fragrada entre as manifestações, suas galerias fechadas, recebeu a advertência e decidiu então deixar o país. No final de 2018, ela chegou à França, mas continuou recebendo ameaças. No início, não tem importância, mas a pressão sobre sua família e estimulações perpetradas contra ela tornaram-se cada vez mais insuportáveis. Mojan decidiu voltar ao Irã. Presa no aeroporto ao chegar, Mojan passou 55 dias na prisão. A polícia queria saber o que ela tinha feito no exterior. Ela foi condenada a cinco anos de detenção, um dos quais um sursista e 60 chicotadas. Desta vez, também foi negado o acesso a um advogado e a visita. Ela foi libertada sobre fiança, mas teve que voltar em 2021. Ao sair da prisão, Mojan continuou militando, colaborando com defensores dos direitos humanos e transmitindo informações sobre o tratamento dos presos que presenciou. Protestos por Masha Amene Em setembro de 2022, quando estourou a revolta após a morte de Masha Amene, ela inevitavelmente, entusiasticamente, se juntou aos protetos e saiu às ruas para pichar muros com frase anti-regime quando foi presa pela última vez. Assim que conseguiu sair, sua família pediu que deixasse o país para sempre. Ela também decidiu sair do Irã. Mojan conta que sua mãe pediu que mesmo que você ouvir que morrer, não volte. A militante acha que tem sorte porque, apesar de ter sido torturada e não esqueceu os gritos e lágrimas que ouviu nos corredores da prisão de Évã, conseguiu sair dela e seguiu o Camilo do Ingílio. O que é incompreensível é a reputação de Évã. Alguns, especialmente do lado de fora, acham que é a prisão mais horrível do Irã, mas eles não sabem o que está acontecendo nas outras prisões. Jovens são massacrados ali sem que suas famílias saibam onde estão, diz. Por quase três semanas, data de sua chegada à França, Mojan não teve notícia de sua família e também não tentou falar com ela. É melhor para todos, afirma. Apesar de tudo, a militante continua mais do que educa, otimista e determinada a continuar sua luta. Tenho certeza que vamos vencê-los, não importa quanto tempo leve. A população, mulheres e jovens estão determinados a derrubar esse regime bárbaro. Vol victimialmente mais do que talvez seja estávê-lo. Va ser kind進 preparado com ela. 중iante-coberto de sua família, temos que sem o tempo de daba que fazer sua família. Às spectrum suasindicações também são restki. O que é isso?